Começando mais uma rodada da 5ª divisão E hoje com o Travessão 7 Conosco aqui, o nosso querido Ryan Deitor Estreando aqui no canal João Vitor E mais um estreante, Yoliver Esse é o nome dele mesmo Espera aí, vem cá Neto E vem cá João Vitor Será que o Soberano vai superar O novo Soberano? Eita Eita Não é pra ficar tudo não é? Aeeeeee A dobro do cheiro Filho da dobro Eita Eita Puxa velho Encheu ele de água Eita Puxa velho Cagada Caralho é uma bolada Coisou a câmera velho Eita desgraça velho É não pô É não pô Eita mentira Bateu prestígio Meu Deus Cagada Cagada Cê tem nove chute Acerta oito Cagada Cê tem nove chute, acerta oito Soberano Soberano Uh Agora é o novo Soberano Vejamos o que o novo Soberano vai fazer João Victor Vieira João Victor Vieira João Vito João Vito Se fosse com outra bola aí Por que eu não botasse a outra vez? A outra vez era com a outra bola A outra vez era com a outra bola Olha Um Eu escutei Raspo Raspo Segundo entrou raspo Pegou Pegou no travessão Meu Deus do céu E é muito grosso Raspo que eu vi Raspo que eu vi Tá Eita Força a outra Será que o Rian de verdade voltou? Uh Bolada Tu vai ver aqui Essa bola tá muito murcha véi Eita 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 Bota outro Eita Eita Agora é eu leio até Fechou! Outro torcedor dele, ele ganhou uma perna! Yoliver Gabriel Ei, Yoliver! Dizem que todo goleiro, quando não é viado, é doidão! E o Jair do Senna era o quê? Viado foi doido! Era doido pra ser viado! Porra, muito preocupado hoje! Só que era na escola, falou que foi o viado! Tava gravando, viu? Acertar! Travessão! Lá, Neto! Tá acalmado, sabe o que eu ia fazer? Arroa! Ai, ruim! Vai gravar não! Ih, vai gravar! Gravou! Gravou! Do mesmo jeito que tu chutasse essa, vai lá, meu garoto! Neto, viado! Neto, viado! Eu estou escutando Neto, viado! Pelo acertar, minha gente! Vamos de novo! Vai, vai, vai! Neto, viado! Neto, viado! Neto, viado! Renofiado Renofiado Não, isso daí não tem graça não Tem um minuto É um minuto É um minuto O que? O que? O que? O meu Deus Se fizer um travessão Hoje é campeão Cada travessão que errar é um gol da Ponte Preta Gol da Ponte Preta Gol da Ponte Preta Gol da Ponte Preta Se mexer pode, só não pode sair da barra Só não pode sair do canto O que nunca tinha acontecido na história do canal é acertar dois travessando Primeira vez? Primeira vez que eu acerto dois Gravou não, me repete Gravou não, me repete Ei, gravou não, me repete Gravou não, me repete Isolou Eita Isso dói Isso daí é de camisa aí É horrível Ele já pegou de lado Pô, no céu Um 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 Será que ele vai fazer companhia? Um Pra fora Companhia Companhia Estamos juntos É nois Albrecht 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 Vai Albrecht 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 O que é isso? É o boboilho da... Albrote! Albrote! Ai meu Deus, pulaço! Matheu! Matheu! A gente devia falar o nome da... Nega de Neto, mas é muito... Qual, Lorena? Aaaaaa! Ei, tambaque semaga-guta! Então, quando eu estou ocupado... O que demorava, agora doeu? O quarto, o quarto. O quarta na versão! Será que vai ser o quarta na versão? Neto vai bater o recorde de um Vitor! 32! Igualou o recorde ainda, faltando duas rodadas para o fim. Uma só, né? Faltou uma só, né? Acabou de obter essa, né? Esse é a terceira. De novo? Ei, Netai Maduro hoje. Bateu. Eu tô rindo. Moral, véi. E é todo grosso chutando na bola, véi. Nem que tá bom com o marcarinho, macho. Na volta vale não, na volta vale não. Aí era lá. Ixi, nossa senhora. Acertou. Acertou. Ixi. E tá lá. Fora. Eita poxa, velho. Passou muito perto. Ei, Neto, essa bola não bateu não, foi? Passou perto demais, véi. Vai ter acertado sim um. Ah, mas é um só. Rinha, eu vim pra todo desafio. Eu vim acertar um no desafio passado. Tá brincando. Todo desafio, Rinha, tá aqui. Todo, 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 todo. Veio no outro, foi vice-campeão. Foi, tô doendo. Oi, Tô. Agora é o Sobebicha. Olha a mãozinha dele como vem. Soberano. Na trave. Agora é o novo Soberano. Pelo acertar ele tem que acertar. Pelo empatar com o tempo que tem que acertar os três. Não. Novo Soberano. Novo Soberano. Aterto! Isolou! Eita! Pelo menos um, Rinha. Não, miséria. Oxe, meu Deus do céu. É que o atacou ele, tu. É nada. Erra. Não! Aê! Caralho! Essa foi a mais perto que Rinha chegou no desafio. Dá uma bolada. Castigo geral. Os dois únicos que não acertaram vão pra lá e os que acertaram vão dar bolada. É. Tá, casa de graça, mas pode. Não tem nenhuma regra que impeça isso, não. Eita, desgrossa! Eita, desgrossa! Não é isso, não. Eita, desgrossa! Eita, desgrossa! Dá-me correta! Vamos lá, pô! Vai, gêmeos. Tá calmo. Tá de grama, véio. Eito, com isso aqui na tua casa dá pra tu ver Saturno? Dá pra trabalhar na NASA, pô. Olha como fica isso daqui, véi. Já foram os dois? Não, ninguém vai levar a bolada não. Se quiser, depois pode ter um corredorzinho polonês. Ei, abaixou, pô. Mas se mexer pode, só não pode sair do lugar. Se abaixou. Ei, pô. Arrepiou a coluna de Rian agora. Então galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, o Neto ganhou mais um no desafio de travessão. Igualou o recorde. Então é isso, se você curtiu o vídeo, se inscreve aí embaixo no canal. Deixa um like aí pra o vídeo ser indicado. E ativa o sininho das notificações aí, porque o YouTube não tá vendo vídeo pra gente pra ninguém, beleza? Valeu, pai.